Boa tarde, fiel! Chegamos! Tudo bem com vocês? Informações sobre o nosso timão, mas cadê o novo treinador, né? Tá na hora já, né, diretoria? Já se passaram uma semana da demissão do que se dizia treinador. Nós, na verdade, estamos sem treinador há nove meses, né? Desde quando Silvinha sumiu. Mas, oficialmente, há uma semana. E aí fica aquela coisa, quem será? Será que vai? Será que não vai? Como que tá essa situação, né? Antes de trazer as informações pra você, lembrando que hoje também vamos transmitir aí a fase final, né? Time feminino aí nas semifinais. Estaremos juntos com as meninas, né? As brabas dos irmãos. Venha conosco, venha torcer e vai dar Corinthians com certeza. E as informações, Marcão? Então faz o seguinte, se inscreva no canal, vai lá no sininho de notificações, é gratuito. Deixa lá, né? Inscreva-se, vai lá e coloca no sininho de todos pra que você receba as notificações, tá? Venha fazer parte da nossa família, estamos em busca de 50 mil inscritos e com a sua ajuda, com certeza te giremos. E o mais importante de tudo, aqui embaixo, ó, deixe seu comentário, sua opinião sobre esse momento corintiano. Eu vou até 30 segundos, vai rodar a vinheta enquanto você se inscreve no canal e venha fazer parte conosco dessa nossa família, tá ok? Então a produção vai rodar a vinheta e volto daqui a pouco com as informações. Fechou? Tamo junto, sempre e vai Corinthians! E a vinheta, 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 vinheta. Eu sou a sua diva, e hoje eu sou a sua brincadeira. Eu sou o meu novo, eu sou a minha palestra. Eu sou a sua divina, e hoje eu sou a sua brincadeira. Isso! Vai, Corinthians! Bom, hoje as meninas com certeza vão nos dar alegria, né? Isso aí é fato. As bravas são sensacionais. Bom, vamos começar aí com as informações. Hoje rodou, né, uma imagem de uma suposta reunião em videoconferência do presidente Dúlio Monteiro Alves, do vice de futebol, o senhor Roberto de Andrade, o doutor Herói Vicente, que é do jurídico, e supostamente o treinador português, Vitor Pereira. Essa imagem rodou, né, e chegou até aqui a nós também, dessa suposta reunião em videoconferência do Hílio Roberto Herói e Vitor Pereira. Tá ok? Eu entrei em contato com o doutor Herói Vicente, o diretor jurídico do Esporte Clube Corinthians Paulista, com essa imagem, perguntando para ele a vericidade dessa imagem. Ele falou que é fake, ele negou essa reunião, tá ok? E deixou, quando perguntamos sobre, e o novo treinador? Ele falou, não tem informações. Parou a conversa. Realmente, o Corinthians está fechado e ninguém vai dar informação nenhuma. A única coisa que ele deixou bem claro é que essa imagem é fake. Então, o que a gente vai receber nessa imagem, segundo o doutor Herói Vicente, o segundo aqui, que está no meio, né, dessas fotos aqui no fundo, é fake. Tá ok? Então, nós já estamos passando para vocês a informação que veio do Corinthians, segundo o doutor Herói Vicente, que é o diretor jurídico do clube. Ok? Mas e aí, Marcão? Como que estão as coisas? Vamos lá. O time não treinando, tá? Treina, treina, tá treinando para jogar quinta-feira. Muito provavelmente, Renato Augusto e o Fábio Santos não jogarão. Serão substituídos por outros jogadores. Essa é a tendência. Sobre o treinador. Corinthians continua tratando o assunto em extremo sigilo. Segundo estamos sabendo, né, Corinthians trabalha com uma pequena concorrência da Europa. Isso é perigoso. Existe a questão da comissão técnica que está sendo desenrolada, tá? Estão tentando caminhar para um acerto. E a questão da multa recisória. Isso o negócio está pegando também. Corinthians continua as tratativas em silêncio. Você pode dar 200 nomes e não falar que não é nenhum. Mas aí eu conversei com uma outra pessoa do Corinthians, tá? Falando, e aí, como é que está? Bom, não sei de nada. Estão falando de nome. Quando eu falei do Vitor, eu falei o dia que eu citei sobre o Vitor, que foi de sábado para o domingo, e eu deitarei o que eu fiquei sabendo, que é o que vocês estão sabendo aqui através do canal, esse conselheiro se calou. E ele está muito próximo ao Departamento de Futebol do Corinthians. Falei, então, me dá a resposta aí. Ele não me respondeu. Eu falei, não vou falar do assunto. Eu teci com uma terceira pessoa. Não tem nada lá no parque, viu? Quando a gente fala e vai na ferida, a resposta, não tenho nada a declarar. Mas se não tivesse nada dentro do Corinthians, não precisa de conferir comigo. Não, Marcão, não tem nada a ver, não. Isso aí está descartado. Esse cara aí, não. A resposta seria essa, gente. Então, onde há fumaça, há fogo. O Corinthians continua negociando, sim. E a bola da vez é o Vitor Pereira. Tá ok? Mas, Marcão, se aparecer amanhã o Luiz Castro, se aparecer o Renato Gaúcho, pode acontecer. Eu não estou dizendo que ele já está contratado. Estou dizendo que, neste momento, ele é a bola da vez. É o cara ali, é o number one. Que pode me dar o treinador? Claro que pode. Claro que pode. Isso aí é fato. Por isso que não estamos cravando nada. Estamos indo com calma. Estamos soticiando vocês a passo a passo. É o contra-gotas que eu venho recebendo. Eu venho repassando a vocês. Legal? Mas vamos aguardar. Porque quem sabe, né? O desfecho num role aí entre hoje e amanhã e Vitor Pereira, ou qualquer outro treinador que seja, seja anunciado no Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá ok? No lado feminino, voando como sempre, hoje o time do Corinthians vai para mais uma batalha, vai em busca de mais um título. Tenho certeza que o Timão vai vir forte, né? Vem para vencer. As bravas não vão deixar passar. A oportunidade de gritar mais uma vez, são campeãs, né? Então, hoje, o Timão tem certeza que virá dando uma grande vitória. E o Corinthians? Hoje o Corinthians recebe o Real Brasília. O Real Brasília. Vamos pegar aqui o horário. Às 18 horas, tá ok? E nós vamos transmitir, né? Aqui pelo nosso canal, tá? O time do Corinthians já está praticamente definido, né? Não deve ser nada fora daquilo que a gente já vem acostumado a ver, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma informação aqui da escalação. Já tem a escalação. O Corinthians, o provável Corinthians deve ser Akemi no gol, Paulinha, Gi Capiolo, Tassiane, Juliette, Daiane, Gabi Zanotti, essa joga bola demais, Tamires, Gabi Portilhos, é um perigo essa menina, Adriana, Adriana e Jaque. Esse é o Timão, né? O time feminino que vem para campo. Vamos ver se eu acho aqui a informação. Do Brasília. Os assistentes, né? O árbitro, a árbitra será Adeli Mara Monteiro, os assistentes Leandro Aires, Cacete, nossa, Cacete, é isso mesmo, Leandro Aires, Cacete, e Patrícia Carla de Oliveira, tá ok? Eu só não tenho a escalação aqui do time do Brasil. O jogo será na Arena Barueri, quem quiser ir no jogo é na Rua Santos Dumont, número 26, 26 de 2078, Jardim Belval, Barueri, São Paulo. A Arena Barueri tem capacidade para 32 mil pessoas, então com certeza conseguirá receber toda a torcida, né? As bravas, eu só desejo sorte, espero mais um show porque essas meninas jogam animais. respeite as meninas, são top. E daí estaremos transmitindo o jogo aqui a semifinal, Corinthians e Real Brasília. Legal? E vamos deixar um vídeo daqui a pouco aí, muito curtinho, em homenagem ao nosso ex-presidente, para mim o maior da história do Corinthians, o senhor Vicente Matheus. Ontem completou 25 anos da sua partida, da sua despedida dessa vida, ele faleceu em 8 de fevereiro de 1997. Matheus, para mim o presidente que mais marcou a história do Corinthians, né? E nós vamos fazer uma homenagem, porque merece o senhor Vicente Matheus, que infelizmente, acho que não foi lembrado em lugar nenhum, Então, nós vamos estar aqui deixando a nossa... a nossa... nosso agradecimento ao presidente Vicente Matheus, tá ok? Fiel, se inscreva no canal, deixe seu comentário, suas opiniões é muito importante, aqui nos comentários. E aí, quem tá chegando? É o Vitor? Eu acho que é. Tem outro nome? Tem um nome correndo por fora aí. Mas o Timão precisa apresentar esse técnico o quanto antes. Tá ok? Aguardo vocês, mais tarde estaremos aqui presentes na partida Corinthians e Real Brasília. Tá ok, Fiel? Tamo juntos, vamos começar às 18h, vamos começar aqui às 15h, desculpe, às 17h35. Vamos começar com o pré-jogo, com o aquecimento, falando um pouquinho, né? Desse futebol feminino, um pouco mais de Corinthians. E depois estaremos à partida aqui. Fechou? E temos live, claro, sempre, às 11h30 da noite, pra trazer o resumo do dia corintiano, de como foi toda essa correria que tá acontecendo no Corinthians. Tamo junto, e vai Corinthians, Fiel!